Olha essa prisão que aconteceu aqui, Isael dos Santos, de 21 anos, está preso traficando drogas no bairro Novo Tempo, em Timão, no Maranhão. Com ele, a polícia encontrou maconha e um material usado para a venda do entorpecente. Garoto, olha aí, rapaz, que enfeite fraco este seu, viu, rapaz? Enfeitar a traseira de uma viatura policial, colega, você é novo, rapaz. Vai trabalhar, toma benção a teu pai e tua mãe, vai estudar, a vida é tão bela, é tão bom viver, é tão bom estar livre. Agora o cara dentro de uma cadeia, rapaz, suja, a cadeia não tem água, não tem comida direito, não. Lá o cara leva a tapa de manhã de tarde e de noite, começa uma briga lá, é chute na boca, é esculhambação. Quem diabos quer ser preso, rapaz? Aí o cara vai vender droga, rapaz, e ser preso, menino, cria juízo. Me conta aí, Sérgio. O homem, conduzido à central de flagrantes, chama-se Isael dos Santos, de 21 anos. Na mão dos policiais, um saco com vários produtos e droga, que pode caracterizar o crime de tráfico. Foi exatamente nesse veículo, essa viatura, onde a Polícia Militar do Maranhão, através do 11º Batalhão aqui da cidade de Timon, em rondas ostensivas, no bairro Novo Tempo, terminou avistando o Isael. Logo foi feita uma abordagem, com ele foi encontrada uma grande quantidade de drogas. Foi exatamente aqui, ó, da traseira desse carro, que ele saiu novamente, porque ele já é conhecido pela polícia pelo mesmo crime, e agora volta em menos de 10 dias. A droga é sua? Não, de quem é? Não tem droga não, senhor. Eu que estou com a acusação aí. Não dá para falar não. Tem nada não? Eu não. É um momento para poder tentar se defender. Eu não, senhor, nada para falar não. Tentou-se avadir do local no momento da abordagem, mas conseguimos êxito, abordamos, e com ele foi encontrada uma quantidade de maconha, possivelmente maconha, né, que a gente... materiais para comercialização de drogas e dinheiros trocados. Pela quantidade, pelo tamanho das trouxas que foram localizadas com ele, o dinheiro e o material para a embalagem e comercialização é para ser. Segundo ele, também nos informou que ele está na condicional e que está com 10 dias que havia saído do presídio. Então estava preso por tráfico de drogas também. Pois é, andando de cabeça abaixo, podendo andar de cabeça erguida como cidadão decente, rapaz. Sei lá, papel, rapaz.